A TJA escolheu o Navitrans há já 10 anos. É a nossa solução integrada, portanto, é o nosso tanto como ERP, como vertical, como a solução vertical. Era o software que mais correspondia às nossas necessidades e por ser também a solução de transportes que mais se adequava e mais desenvolvida no mercado. Ao longo destes 10 anos temos melhorado a solução, temos muitas coisas personalizadas, portanto, à nossa medida. E é pelo facto do Navitrans a conseguir acompanhar esta evolução e estas nossas, cumprindo, vá lá, os nossos requisitos, que continuamos com a solução. Há 10 anos atrás o Navitrans veio colmatar uma falha que nós tínhamos, não havia solução informática para a nossa parte operacional. As pessoas estavam todas habituadas a trabalhar em papel e o maior desafio é pessoas passarem de papel para a tecnologia. É um aglomerador das diversas áreas e podemos ter a informação integrada de todas as áreas, transversal na organização. Portanto, essa é uma grande mais-valia do Navitrans. Efetivamente, conseguimos melhorar procedimentos e isso, como a informação está mais organizada, conseguimos perceber onde estão as falhas, leva-nos a ter ganhos, nomeadamente em termos de faturação, a redução de timings, acelera processos, faturamos mais cedo, conseguimos dar resposta ao cliente mais cedo, há um ganho de tempo. Isso é o maior ganho que conseguimos ter com o Navitrans. Estamos sempre em desenvolvimentos constantes porque os nossos clientes são muito exigentes e, assim como tal, nós também temos que exigir do nosso parceiro de RP, portanto, de informático, no caso do Navitrans, e que vamos a continuar com o Navitrans, pelo menos por mais alguns anos, vamos fazer o upgrade da solução para a versão mais recente. Por outro lado, vamos também, em termos de informática embarcada, vamos também iniciar um projeto que é a digitalização de documentação, portanto, tudo com vista à desmaterialização. Temos que criar vantagens competitivas face à concorrência, que é feroz. Queremos sempre acompanhar a evolução tecnológica. A Arquiconsult tem sido um parceiro de negócio. Esperamos que continue a ser um bom parceiro de negócio e que esteja mais próximo da TJA e que vá de encontro às necessidades da TJA. Legenda Adriana Zanotto